Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Hoje nós estamos aqui, rapaziada, pra estar reagindo junto, mano Pra estar assistindo juntos aí o trailer do Far Cry 6, rapaziada Eu sei que o Far Cry 6 foi vazado aí alguns dias já, certo? Saiu alguma imagem aí com informações do jogo Eu não ousei clicar nessa imagem, galera, que eu não sou muito fã de spoiler, beleza? E quem acompanha o canal aqui, quem tá inscrito no canal há bastante tempo Sabe que eu sou muito, mas muito fã mesmo de Far Cry, galera Eu gosto muito da franquia, certo? Tem série do Far Cry 4, do Far Cry Primal, do Far Cry 5, do Far Cry New Dawn, beleza? Todos zerados, missões secundárias aqui no canal Quem já tá inscrito aqui há muito tempo sabe disso E se você ainda não viu, eu vou tá deixando o link das playlists aqui na descrição desse vídeo, beleza? Dá uma conferida lá que tá muito divertido E inclusive, galera, inclusive eu vou refazer o Far Cry 4, galera Eu vou gravar toda a série de Far Cry 4 de novo aqui no canal Vou começar essa semana ainda, beleza? Vou zerar o jogo de novo, tranquilo Porque pra mim foi o Far Cry que eu mais gostei de jogar Pra mim foi o melhor Far Cry, certo? Então eu vou gravar de novo aqui o Far Cry 4 aqui no canal Essa semana ainda vai começar a série, beleza? E eu quero que nesse vídeo aqui vocês comentem Se vocês querem na série de Far Cry 4 agora que vai começar, né, mano? Vídeos mais longos, tipo, faz duas, três missões no vídeo Vídeo com 30 minutos ou mais Ou vídeos menores, beleza? Com menos de 30 minutos Comentem aqui que vai ser muito importante, beleza? Ontem, rapaziada, saiu o trailer aí do Far Cry 6, rapaziada Saiu o trailer aí do Far Cry 6 Eu já tinha visto que já tinha sido vazado aí o Far Cry 6, beleza? Porém, eu não tive a coragem de clicar Não ousei clicar em nada pra não ter spoiler nenhum, tranquilo? E ontem, naquele evento lá, né, mano? Eu acho que foi uma conferência da Ubisoft Ubisoft Forward Eles anunciaram aí Eles mostraram o trailer do Far Cry 6, beleza? Na verdade, tem dois trailers, galera Tem o trailer normal do jogo, se eu não me engano E o trailer cinemático, na verdade Eu não cliquei em nenhum, galera Eu já separei aqui, beleza? Não tive contato nenhum com esses vídeos E a gente vai estar assistindo junto, galera, ó Esse daqui foi o primeiro que saiu, se eu não me engano Far Cry 6, Patrick Clare trailer Ubisoft Forward, beleza? Deixar o likezão aqui, humilde E depois a gente vai estar assistindo esse daqui, ó Trailer cinemático de anúncio Ubisoft Forward, beleza, rapaziada? Esse primeiro aqui que saiu tem dois minutos e oito Vamos clicar aqui no vídeo, beleza? Deixa eu ver se tá na qualidade máxima, tá? E vamos assistir junto, rapaziada Vamos ver aí, vamos lá Chega de enrolação e vamos começar a assistir, rapaziada Far Cry 6, Patrick Clare trailer Ubisoft Forward, ok 16 anos, classificação indicativa aí Estrelando Giancarlo Exposito Antony Gonçalves Com Alex Fernandes E aí A CIDADE NO BRASIL Eu acho que nesse trailer aqui, reconstruir o paraíso. Eita, mano. Tem a imagem do cara nas barras de ouro, galera. Liberdade. Olha o brabo aí, rapaziada. Essa fumaça lembra a abertura lá do Far Cry 4, mano. Aquela hora que o elefante e o tigre vai de frente um pro outro assim. Criado por Ubisoft. Beleza. Faça pré-compra agora, para conteúdo bônus. É lógico que eu vou comprar na pré-venda, né, mano? Na pré-compra. É lógico, né, Ubisoft? É lógico. Mas ok, rapaziada. Nesse trailer aqui não teve nada demais, certo? Agora aqui, ó. Trailer cinemático de anúncio. Isso daqui eu acho que é o trailer mesmo. Vamos clicar aqui já. Vamos deixar isso sozinho, certo, rapaziada? Deixa eu pausar aqui, ok? Naquele trailer ali não teve nada demais. Só mostrou mais os nomes, ok? Das pessoas envolvidas aí no jogo. E um pouquinho, né, mano? Do protagonista aí. Eu acho que é o protagonista mesmo. Ou o vilão do jogo, certo? Mas ok. Vamos ver aqui agora o outro trailer. O trailer cinemático de anúncio, rapaziada. É um homem. Papá. Agora, a grenade é simples. Tem quatro partes básicas. A shell, que contém a explosão. A fuga, a fuga, e, claro, a pin. O que você está fazendo? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. Acabou com o menino. O menino está grilado agora. Eu sou o presidente. O que significa que algum dia, você será o presidente. E a gente, eles não sabe como ser feliz. Eles estão se tornando por opiniões. Nois. Indecision. Estes foram roubados por seus próprios próprios advocos. E, ainda se você tem amor no seu coração, E, ainda se você quer o melhor para eles, ainda se você quer o melhor para eles, se você quer só salvar eles de foroas. Eles vão te amar, Diego. Tudo que você diz, você acredita, você vai ser errado. Vamos lá. Eles vão te ouvir, te chamar, te chamar, te chamar, te chamar, um monstro, e te dará isso. Então você me diz, você é um monstro? E você é um monstro? Porque nosso país é como esse granado, except que tem duas partes básicas. O nosso povo. E você. E você deve cláter eles bem e bem, ou... Or, we all go, boom. Você entende agora? Do it. Ele vai jogar, mano? Far Cry 6, rapaziada. Beleza, mano. Galera do céu. Mano, deixa eu pausar aqui. Rapaziada. Pelo que eu entendi, entendeu? Eu provavelmente vou estar errado, porque eu só tiro conclusões erradas. Mas, pelo que eu entendi, esse maluco, eu já esqueci até o nome dele, mano. Deixa eu olhar aqui se na descrição está mostrando o nome dele. Giancarlo Exposito. Pelo que eu entendi, esse maluco aí, ele é um ditador, certo? Ele é um ditador aí, que, mano, está acabando com o país dele ali, certo? E pelo que ele falou ali, esse país não existe democracia, não. Porque ele falou que ele é o presidente do país e o próximo presidente vai ser o filho dele. Então não tem democracia, o povo não vai votar para o povo eleger o presidente. Parece que eles estão na ditadura ali mesmo, certo? Muito ruim, porque o povo está revoltado pelo que a gente viu ali e está querendo derrubar ele, mano. Está querendo tirar ele do poder, certo? E mostrou um personagem aqui, galera. Mostrou um cara aqui, deu tipo um foco nele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora. Não sei não, galera. Eu posso estar muito enganado. Esse cara, é esse cara? Acho que é esse daqui, galera. Cadê o cara, mano? Esse cara aqui, galera, ó. Ele está com cara de que vai ser um personagem importante no jogo, né? Eu não vou me arriscar a dizer que ele vai ser o personagem que a gente vai jogar com ele, não. Certo? Mas ele está com cara de que vai ser um personagem importante no jogo, certo? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu achei que isso era uma menina, tá, mano? Mas é um menino. Essa cicatriz que tem em cima da sobrancelha dele ali, galera. Em cima da sobrancelha do lado esquerdo aqui dele. É a mesma cicatriz que tem o personagem, né, mano? Aquele vilão lá do Parkway 3, rapaziada. Eu não sei se é Vaza. Esqueci o nome dele, galera. É a mesma cicatriz. Aí tem gente especulando, né, mano? Tá supondo aí que tem alguma ligação. Que tipo esse cara pode... Esse menino pode ser filho daquele cara lá, certo? E não filho do Giancarlo aqui, certo? Mas não sei, galera. Isso aí a gente só vai ver depois que o jogo lançar. Mas que a cicatriz é a mesma. É a mesma cicatriz. É... Isso é verdade, beleza? Eu não joguei Far Cry 3. Joguei bem pouquinho, galera. Tinha gente me pedindo para me trazer série aqui no canal. Porém, eu não consegui, galera. Eu não é... Como que eu vou dizer, mano? Eu não gostei do jogo, certo? Dizem que é o... Tem muita gente que fala que é o melhor Far Cry, certo? Ponta da história e tudo mais. Eu comecei a jogar e não... Tipo, não foi aquele jogo que me prendeu igual Far Cry 4, certo? Igual os outros Far Cry que eu tinha vontade de zerar mesmo. Far Cry 3 não foi esse jogo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Assistimos juntos, ok? Estou ansioso, rapaziada. Estou ansioso. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar a data de lançamento dele aqui, rapaziada. Mas eu sei que é em 2021, rapaziada. Disponível em 18 de fevereiro de 2021, galera. Só o ano que vem que a gente vai ver. E se tiver o ano que vem, né, mano? Por conta desse coronga aí. Mas está arrependido, galera. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. A gente vai ter aí o ano que vem. Depois do ano que vem. Vamos se divertir bastante. Vamos jogar bastante, beleza? Com certeza vai ter série de Far Cry 6 aqui no canal. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Se eu estiver vivo, né, mano? Até lá. Mas com certeza vai ter série de Far Cry 6 aqui no canal. Porque, mano, Far Cry... Far Cry é um jogo que eu gosto bastante. É uma franquia que eu gosto bastante, beleza? E eu não deixaria de jeito nenhum de trazer esse jogo aqui no canal. Beleza, rapaziada? Então, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, galera. Coisas que eu não percebi. Coisas que eu posso ter falado errado. Posso ter falado besteira. Comentem aqui, beleza? Eu vou estar lendo os comentários aí. E é nóis. Tranquilo, galera? Lembrando. Essa semana vai começar a série de Far Cry 4. Então, comentem aqui se vocês preferem vídeos mais longos ou vídeos mais curtos. Beleza, galera? Então, é isso aí. Tá aí o trailer, galera. Eu vou estar deixando o link do trailer aqui também pra vocês assistirem. Beleza? Do Far Cry 6. E é nóis, mano. Muito top. Tô ansioso. E, mano... Agora é esperar o tempo passar pra gente poder jogar essa obra-prima aí da Ubisoft. Estão dizendo que vai ser o melhor Far Cry de todos, né? Aí eu já não sei, né, mano? É só jogando pra gente saber. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se tiver gostado, deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal, caso seja a sua primeira vez. E ative o sininho pra não perder os vídeos de Far Cry que vão sair aqui no canal. Beleza, manos? Muito obrigado a todos que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!